Saí da parede, saí da posição que poderia acabar matando ele Conseguiu sair muito bem na hora certa Agora sim tá aparecendo um pouco a força da Kali pra cima do NAR Na forma mini NAR Entendo ultimamente a Kali, ela consegue muito pra cima e pode conseguir solar Vai conseguir o flash do Lep E é isso GSTV, ganha 1v1 O Yang pulou, ainda foi pra cima Cara, se ele tivesse virado o Mega O Yang não tem teleporte, o Lep também não tem Danz chegando pelo lado, Danz não tem ultimate O Digoleira toma um pouco de poke Tenta devolver, o dragão vai sendo feito Fica para o time da INTZ, ultimate do time já saiu Micão foi lutado, atordoou o Danz Vai estourar e o Micão fica com a eliminação Digoleira corre Olha, ótima call do INTZ Faz um dragão e ainda pega uma eliminação Pois é, agora que a Kali tá nível 6 Ela vai pra cima do NAR E se ele tiver na forma mini Não tem como brigar Agora veio o Gank e não tem flash Não tem flash Nossa, cancelado Cataclisma do Danagorn Eliminação pro time da Kabum A segunda da Kabum E esportes pra cima da INTZ Pressão da Kabum no top Acaba sendo impressionante Digoleira errou O combo Micão vai pra cima Tem o teleporte na parte de trás O flash foi utilizado junto com a cura Ótimo Dumble do Micão O flash Curar utilizado Ele tem velocidade Vai eliminar o Digoleira no 1v1 Lep chega Tem o teammate pra pular Não tem pra onde ir Não tem tempo Vai dar kill pro Digoleira? Deu a kill pro Digoleira No momento que os dois midlaners estão Agora olha só o Danagorn Já forçou o flash do Token Mas estão devolvendo Nossa senhora, Danagorn Vai cair o teammate Não vai mais sobre a hora correr Dois escudos Cataclisma Ele morre pro Yang O Yang atordoa todo mundo Sai com flash Recebe cura Mas não é suficiente O Danz fica com a kill Ótimo engage por parte do Yang Com o bando ali No cataclisma Toda Anagorn Exatamente Bom flash depois Mas mesmo assim não foi suficiente Uma eliminação pra cada lado O problema pra Kabum É que a eliminação foi em cima do jungler E é por isso que o dragão vai sendo feito O Danz toma muito dano Kabum chega pelo lado Tenta contestar O Joko tem golpeado E tem que subir É difícil perder O combo Por parte da Oriana Do time incrível O Lep fica com a kill Nossa o Lep pulou E deu um flash estranho Tem por ali o teammate do Nunu Recute goleira com pouca vida Passa o furacão do Danz Foi um ótimo furacão Acabou não tem muita vida Nossa Pra contestar O combo do Tokers O barão Desculpa Dragão vai sendo feito Yang chega full life De um ano tentar roubar Não consegue Fica para a INTZ Segundo dragão do jogo Pra ele DSTV É isso aí Tichinha Segundo dragão do jogo Pra equipe da INTZ Pra mostrar que tava vendo Justamente O Yang Olha agora pra cima do Tokers Vai tomar o dive Tá com tudo pra cima Da Nagorno Tem o team também Usou o ultimate Vamos ver se vai morrer o Tokers Tem bastante dano Ult da Soraka Morre o Tokers Mas ele devolveu o Tichinha É isso aí DSTV Foi ótimo Pro Tokers foi ótimo Ele tomou um dive Três jogadores E acabou devolvendo a eliminação Pra cima do Danz Ainda da Jana O desengage do time Da Kabum A Kabum gastou Vai passando Nossa O combo do Zerf O Tokers Já tá forte Então já tá machucando bastante O ultimate do Tokers Vai machucar muito bem Kabum fez ali A rotação pro Aronguejo Consegue destruir Vão tirar a sentinela também Olha o dano do Tokers Ele lutou O Tokers Vai ser obrigado a correr Nossa ele recebeu muitos escudos Acertou o ultimate ali Mas ainda assim A vida do jungler da Kabum Que é o cara que disputa o dragão Tá baixa Ou seja A INTZ Tem um Nunu E tem a vantagem De ter tirado O jungler da Kabum É por isso que eles iniciam Deixa o dragão ali na distância suficiente É deles A Kabum vai ser obrigado a sair O terceiro dragão do jogo Com o terceiro bônus Fica para o time da INTZ Maravilha o trabalho Que o time da INTZ Tá fazendo aqui Eles tem o Zeroth Pra afastar o time da Kabum Dos dragões E tem o Nunu Pra garantir Tendo vistos Sabem Da posição dos jogadores da INTZ Vai pra cima o Lep Olha como o ultimate Pra cima da Soraka Do Jockzer Ele já utilizou o seu ultimate O T-Nose Fica com a eliminação O dance pulou Mas quase foi explodido Pra Vayne Cai o ultimate do Zeroth Conseguiu acertar Dois Três São duas eliminações Pro time da INTZ Vão atrás do T-Goleira E do T-In Bom flash do Mikão Consegue a eliminação O Lep agora Sai Mata o Mikão Mas morre para o Tokers Só sobra o de goleira Foi Nossa Que flash do de goleira Muito rápido Pra sair do combo do Young Mas mesmo assim A torre não tem a mesma sorte GSTV É destruída Você pediu Você falou que a INTZ Precisa de mapa Precisa de espaço Eles conseguiram Depois de uma boa luta Partem em direção A segunda torre do meio Ele vai segurar A onda de minuta chegando Olha o dano Que o dance recebe Ativou o velocidade de movimento Tokers também sozinho O combo Vai ser pra cima do Zeroth Tem ali o Zonias Vai explodir o ultimate Do Nuno no máximo Um vaquio pra cada lado Duas pra INTZ Tá voltando tudo Nossa O Young Jogou todo mundo Pra parede Já eliminou mais um Double kill pra meio do Mikão Vai ser esse Só tem o dance Absurdo correndo Ótimo Escudo Escudo Não tinha Deu uma parede ali Não tinha velocidade O Mikão Pra ir atrás Deu espaço suficiente Mas o Barão Agora vai ser focado O GSTB São quatro eliminações Só o dance vivo Mais o Barão O jogo tá desandando Pra INTZ Puxar até antes do bot Sem sofrer muito perigo Olha agora o Torque Isso Meu Deus Nossa senhora Nossa senhora Essa senhora Tinha uma Jana Ali Tinha um dance Olha o Lep Sofrendo A agressão por parte do Mikão Vai tomar Ah Lep Aí é ruim Todo mundo Nossa o Mikão brincou ali Ficou com a eliminação Pra ir da base A única torre De entrada Do inimidor Do meio Chegam ali os minions Com o combo O Mikão vai sendo focado Com o buff do Barão Ele já utilizou O seu ultimate Toda a proteção da INTZ Pra cima dele O dance agora é o foco É uma Jana Tá muito fraco Coitado O de goleiro Tá sendo focado Sai muito bem Nossa essa explosão de gelo Vem flutuando O fast do Mikão Da na guarda entrou Cataclismo pra cima dele A Vayne consegue sair Do cataclismo Mas ele nem precisou sair Todo o time da Camon Foi expulso De sua base Enquanto a INTZ Vai focando O inibidor do meio GSTB Os cinco jogadores ali Podem até partir Pro GG se quiserem É e parece que é pra lá Que eles estão indo Viu Tichinha Não tem o Super Minion ainda Mas tem o Minion Buffado com o buff do Barão Já vão machucando muito As duas torres do Nexus O time da INTZ Vai com tudo pra cima da Kabum Já caiu uma torre Vão pra segunda Kabum vai tentando Se segurar na partida Conseguem comprar Mais alguns minutos De jogo O Barão Um minuto e trinta também Pro próximo dragão Que pode ser o quinto buff Da INTZ Tudo pra cima do Mikão Mikão foi combado Com o ultimate Da Oriana O Daragorn entrou Ele tá utilizado Seu ultimate Então cara A vida que o Mikão Recupera batendo É impressionante O Lep não conseguiu entrar Todo o combo da INTZ Toda a proteção Foi muito bem feita Partem o foco pra torre Já vai cair Tem o inibidor também GSTV Pra ser destruído Tem o inibidor do meio também Pra ser destruído Vai renascer daqui a pouquinho Ou nem vai dar tempo Só tem uma torre Que separa a INTZ do Nexus Não tem Minions Mas mesmo assim O Yang vai pegar Joga todo mundo pra trás Foco de goleira Ele consegue sair Mas o Tokers Está num killing spree Dando muito dano Mais uma eliminação pra ele Cai a torre O Nexus vai sendo focado E é isso Vai ser GG para a INTZ Abre 1x0 na semifinal E está com uma mão Na Eje Campinas Abre 1x0 na semifinal E agora eu gostei E aí 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 E aí